Música Em um concurso de beleza, sorrisos e passinhos Quem será a rainha do rodeio? Foi nesse dia que o pai de uma das belas fez feio Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Sebastião, um pecuarista triste, pois sua filha não chegou ao pódio Revolto de ódio, por segurança quis trocar Mas ele tava amado e lá foi lá Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Jurados ofendidos Sebastião virou bandido Largou o dedo nele, saiu correndo Com bisulim na mão E eu fiquei sentado sorrindo Carpirinha no copão Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Concurso de beleza, termina em tiroteio Após pai não aceitar a derrota da filha O concurso de beleza, rainha do rodeio Realizado no Pará, terminou em troca de tiros Após o resultado da competição na noite de sábado Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará A confusão começou quando o pecuarista Sebastião se resunceu Ai, de uma das competidoras Ficou insatisfeito com a classificação da filha Que ficou em quatro lugares Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Ele insultou os jurados e brigou com seguranças Antes de sacar uma arma e disparar Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Ele insultou os jurados e brigou com seguranças Antes de sacar uma arma e disparar Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Concurso de Beleu Ele insultou os jurados e brigou com seguranças Antes de sacar uma arma e disparar Rainha do rodeio de chumbo cheio Deu bala pra lá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra lá, pá, 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 pá Essa é a bela disputa da mais bela do Pará Tchau 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 Tchau